Beleza? Machine Press na área aqui trazendo mais um vídeo pra vocês. Dessa vez eu tô aqui no Forza Horizon 3, aqui pra um racha insano aqui, que eu tô com o Mutante, o Polado, o Sanduba e o Authentic. Manda um salve aí. Cê é louco, a gente vai fazer três puxadas aí, já tá até marcado no mapa aí como vocês já tão vendo. Esse aí, vambora então. A linha é do meu lado aqui já e... Bora aí tiozão. Mano, eu quero ganhar, eu sou muito louco, eu sou muito louco, eu vou ganhar. Cê é louco, um Evolution, um Eclipse, Skyline, 370Z e um Supra, cê é louco. Vai seguir o GPS, é isso mesmo ou vai pelo asfalto? Isso, isso, vamos seguir o GPS, só que lá na frente não corta pela areia, vai pelo asfalto. Tá, só pelo asfalto, beleza, demorou. Vambora, vambora aí tiozão, eu tô preparado. Conta aí, Mutante, vambora. Vou botar até três, né rapaziada, daquele modelo, pique jaburu. Um, dois, três, bora tiozão. Nossa, os caras lá vão na frente mesmo que... Ah, eu sou pesadão, né pai? É louco. Meu carro anda muito tio. Ai, o Sanduba deixou um carro pra trás, eita. Foi mal aí, Authentic. Valeu, Sanduba, o Sanduba ficou pra trás, ó. É louco, mano, eu tô acelerando. Pô, o lado bateu também. Eu não tô direito, Flávio. Sem ser sujão, hein. Ah, foi mal, Tioque. É que eu não vi você. Eu perdi o controle. Eu já passei, já. Eu sou muito louco. Vambora, só pelo asfalto. Vambora, vamos que o Mutante... Ô, Mutante, você tá em primeiro, né? Ah, eu tô ali embaixo, aqui é piloto de fogo, né tiozão. O cara saiu voado. O cara... Ah, eu sou muito louco, né? É uma pica brulho. Vambora que o GPS fica pedindo pra voltar, mas não dá nada. Agora arrumou. Que caroço, mano. É, num pique da caroçada insana, você é louco. Certeza. Cadê o Sanduba pro lado? Ah, eu tô na frente do Sanduba, hein, meu irmão. Prévio... Problema ali? Acidente. É, mano, a polícia pegou nós, Guilherme. Nossa, como é bom dirigir esse erro. Vocês não têm noção. Não, esse Supra aqui é muito ruim, meu Deus. É nada, filho. Eu sou pesadão, tiozão, daquele modelo. Ih, eu tenho que já te passou, já, Mutante. O cara me passou, o cara é monstro, né, tio? É, mano. Vambora, filho. Eita, preula. Na tocada do Biri, varejão aqui, parça. Certeza. Cê é louco, na pegada da Elza, filho. Cê é louco. Cê é louco, Marlon. Na pegada da Alcione, bicuda de chavasca. Cê é louco. Uau, hein, cê é louco. Cê é louco, até confundi aqui o botão. Eu passei o Mutante, cê é louco. Vamos ver se vai aguentar o tranco, então, hein, Thiago. Vambora. Falta cinco quilômetros ainda. Cê é louco, já tá até escurecendo, já. Certeza, mano. Racha de rua aqui é insano, né, parça. Autêntico. Tem que virar aí, hein. Ó, pra direita, hein. Nossa, deixa até o Autêntico passar ali pra não dar B.O. Curva direita. Cê é louco, o cara quer ficar só fazendo drift. Cê é louco. Cê é louco, pesadão, hein, mano. Vagabundo é muito louco. Vamos lá, quem ganhar duas já era, filho. Quem ganhar duas é o campeão? Isso. Boa. Autêntico. Ó lá, ó lá, a treta dos dois. Mano, que racha, hein. Que que é isso? O cara não fala nada. É, tá todo mundo quieto. Cadê o Polado? O Sanduba? Cadê o Sanduba? Ah, não. Foi pego pela polícia ali, mano. Consegui dar fogo. Nossa, tirado. Nossa, eu bati no NPC, te atrapalhei todo ali. Foi mal, meu Deus. Eu bati... Dá nada, Thiago. Vambora. Vambora que eu bati ali também e só chocaram atrás de mim, hein. Você é louco, mano. O cara fez de propósito aí, você é louco. Certeza. Certeza. É louco. Tá todo mundo quieto. Cadê você, Sanduba? Autêntico? Não fala nada. Eu cheguei, já, filho. Eu acho que chegou. É, eu cheguei. Vambora pra próxima, já, filho. Bora. Vambora. Vambora, rapaziada, pra segunda puxada. Demorou, tiozão, naquele modelo. Vambora. Conta pra nós, hein, mutante. Um, dois, três. Bora, tiozão. Autêntico rouba sempre, mano. Você é louco. É, filho. Você é louco. Eu tô sempre saindo de último. O cara é uma pilantra, parça. Se eu ganhar a próxima, já era, hein, filho. Acelera aí, pô. Tô tentando, mano. Vamos lá pro posto. Você é louco. Demorou. É seguir o GPS, é essa? É essa aí, mesmo. Vamos seguir o GPS aí, ô. No fluxo do GPS, hein, galera. Nossa, olha isso. Você é Autêntico e é noob. Já foi pra trás, parça. Tu vendo escurecendo, o negócio tá bravo mesmo. Tá bravo, filho. Você é louco, tiozão. Só soltando os raios aí, mano. Nossa, os caras deixando o carro pra trás. Se eu bumbum tá batendo em tudo, filho. Certeza, mano. Eu sou pesadão, né? Os caras vazaram lá na frente. Cadê vocês, filho? Mano, aqui é piloto de fuga, né, mano? Já saiu apeneirado, né, tio? Vambora. Vale é moletar ou tem que ser limpo? Tem que ser limpo, filho. Demorou, então, tio. Vamos lá, vamos pelo assalto, assim, passar dinheiro. Tô fazendo o balão certinho. Olha esse Autêntico roubando. Ei, Autêntico. Mas ele corrigiu, foi bem, foi bem. Tocada a insana dele. Calê, eu, Tiago. Pra trás. Eu só sei que eu tô... Eu só sei que eu tô... Eu tô monstrão, hein, tio. Ai, bati. Eu tô monstrão e vou ganhar essa. Essa aqui não tá muito bem, não. Isso é louco. Graças a Deus. Vambora, galera. Você é louco. Eu sou muito louco, mano. Eu sou muito louco. Vambora, filho. Tá por do sol já. Você é louco. Você é louco, mano. Já tem que... Tem que ir pra goma logo, né? Bater esses rachos aí violentos pra pegar uma grana desses mané aí que eu vou ganhar. Você é louco, tio. É louco. Eu tô com... Nossa, o mutantezinho tá lá na frente. Claro, mano. Eu tô a 339. Autêntico e sem rodar, Autêntico. Ah, 339 chegou cá. Você é louco, mano. Você é louco. Tá tudo pareado, galera. Tá tudo limite de 339 km por hora. É isso aí, galera. Mandar um salve aí também pro Bile Varejão aí, pro Chico Caroso, galera. Bile Chamfrolho. Tamo junto. E o... Eu vou reto aí ou eu vou virar, mano, no aqui? Vou reto, né? Vamo virar, mutante. Ah, mano. Agora vai reto. Agora vai reto. Vai reto. Vai reto. O cara nem sabe pra onde vai, mano. Você é louco, tio. Vamos reto agora. Mas vamo me passar agora, mano. Agora já era, tio. Você é louco. O cara tá moscando, parça. É, é porque, tipo... Eu falei, é... Como é que é? Acompanhar o GPS? Tava virado pra direita ali mesmo. Oxi. O cara falou na... Pô, tá bom. Não dá nada. Vamo... O cara é muito louco, parça. Você é louco, tiozão. Certeza, mano. Vamo pela pista, né? Pra chegar no posto, então. Vamo embora. Tô indo pela pista, hein, rapaziada. Certeza. O cara é muito louco, mano. Você é doido aí. Nossa, saiu buscando no Tiago, velho. O cara tá tomando patê de casca de café da manhã. Você é louco. Nossa, perdi o controle do carro. 290. Vambora, filho. Vamo reto aí. Nós já vira aqui, né? Tá com a mão autêntica irmoscando aí. Pique chanfrulhão. Vamo virar aqui na frente. A gente já vai... O GPS já vai arrumar já. Ó, ó. Como é que ele vai fazer a curva aqui? Segura esse carro aí, cara. Ó. Esse autêntico tá roubando, hein? Drifei bonito aqui, filho. Eu rodei, mano. Eu... Eu fiz um drift bonito ali. Primeira vez que eu faço um descente no Forza. Certeza. É, louco. Você rouba aí, autêntico. Certeza. Bili e chanfrulho. Cabeça de ovo. Quem é que vai levar essa montante? O autêntico vai ganhar, certeza. Vai nada, mano. O cara é pesadão, tio. Vambora, filho. Tá com a gente, ó. 300 e pouco. Faltou um quilômetro. Já tô não chegando. Já tinha um pouco que tá insano. Como é que eu venho no vácuo aqui pra levar a vitória, parça? Ó. Ó. Passei e não ganhei. Ah, o mutante ganhou. Você é louco, filho. Eu acabei de pesquisar. Parece que deu empate, tio. Você é louco. Vambora. Vambora, galera. Pra terceira puxada aí. Demorou, tio. Eu tô quente. Só vamos. Se eu ganhar ou o mutante ganhar, um dos dois aí já é vencedor já. Vambora. Conta aí pra nós, mutante. Um. Dois. Três. Bora, tiozão. Agora eu quero ver de noite se vocês têm a destreza de pilotar de noite. Mano, eu tenho os donos, né, parça? Aqui o bagulho é uma bomba, né? De noite é... Não vai seguir o GPS tudo ou não? Todo o GPS. Daqui a pouco já virá pra direita. Vambora. Pegar a tele. É isso aí mesmo, filho. Vambora. Vambora que eu tô muito louco. Mantenha a sentença. Ah, Thiago. Nossa. Meu Deus. Olha esse autente, Jesus Cristo. Vambora, cobrou. Bora. Nossa, que pior que deu aqui. Ó, o mutante me assumiu já, filho. Você é louco. Não, não acho que não. O autente que me jogou pra fora, tio. Ah, se... Eu pari, vou ver na pista, velho. Se autente é mó sujão, parça. É, filho. Se outra pessoa ganhar vai importar mais trecho. Desculpa aí, cara. Vou até deixar se forçar aqui. É o carro de fora. Olha, ele já drifou, velho. Ah, não pode ter o carro. Ah, diga o que vai lá, filho. Nossa, que pior aqui, filho. É a esquerda. Oi, filho. Ó, o autente aqui. Eu já me ferrei. Eu já controlei com o outro aqui. É, filho. Falei que tem que ter destreza pra dirigir de noite. É, mano. Pelo amor de Deus, cara. O Zé do Drift já me desconcentrou, parça. Quem é que tem primeiro? Eu. Fala. O autente. É, sujou. É, rodei. Fodou eu vou passar, filho. Passei. Tomara. Vambora que eu tenho primeiro. Falou. Ah, o autente foi pra terra de novo. Já meu carro rodou, né? É, na terra, tio. Vambora? Vai até o Bairro 1B lá. Cê é louco. Nossa, véi. Tá rodando demais. Olha só. Olha só. Eu sou louco, parça. Tá rodando demais aqui. Cê é louco. Quero bem aguentar, hein, mano. Agora sei. Vou aguentar. Ah, tá. Preua. Nossa, tá dando lag demais esse jogo. Tem umas curvas aqui mesmo que olha. Cê é louco. Perdi carro, já. Travou aqui que eu não sei nem onde. Nós tá como na tocada, né? Cê é louco. Ó a lanterna de um lá atrás, ó. Deve ser autêntico, hein? Com certeza. Sabia. É claro que você sabe. Tem 400 metros. Passou. Olha a curva esquerda, hein? Nossa, Sanduba. Pelo amor de Deus. Nossa, eu vou virar pra trás. Eu vou virar essa curva aqui logo porque vai dar B.O. Pra mim. Eu vou ganhar, mano. Eu vou ganhar, mano. Tá ligado? Eu vou colar no Thiago, mano. Certeza, filho. Eu quero ver você virar essa curva rápida aí na frente. Eu virei virar. Eu tô longe, hein, filha. Não é essa, Sanduba. Falou, Jande. Falou, parceiro. Tamo junto. Tentou ser sujão aí, ó. Não, nem tentei ser sujão não. O bagulho é uma bomba, mano. Vambora, filho. Tá bom. Eu tô embora que você não me alcança. Vai, pega meu barco aí. Isso aí é louco, tio. Olha a foto a 5 quilômetros, hein? Pra mim. Pra mim importa 4 quilômetros. Oi, Thiago. Bate aí, Thiago. Com certeza. Você falou... Ele volta a 40 quilômetros ainda. Você é louco. No pique do Tonho sem alça. Você é louco. Você é louco. Motão da lua. Você é louco, parceiro. Você que curta essa parte da floresta aqui, hein? Nossa, Sanduba. Você rampou aí, mano. O que aconteceu com você, parceiro? Não, rapaz, não. O cara tá mal demais, mano. Eu bati 7 vezes e ele tá aqui na minha frente ainda. Você é louco. A tocada do cara é fraca demais. Não vejo nem vocês, nem no minimapa, nem no nada, filho. O DPS não morre. Eu vou correr o Thiago em mapa, hein? Falou, Sanduba. Olha o meu parceiro. Olha o nosso, senhora. Vai dar um flat spin carpado e é igual de joelho, até. Você é louco. Vai ficar bonita, tá? Esse carro não vira, né? É muito ruim, mano. É louco, eu já tô chegando. Faltou um quilômetro. Você é louco. O bagulho não vira, tio. É, é, um quilômetro mesmo. Olha onde eu tô aqui, ó. Olha eu moscando aqui, ó. Caraca, eu vejo o carro. Falou, Tai. Falou, parça. Ih, filho, eu já cheguei já, filho. Na parte da floresta dá mó medo, mano. Já chegou já, mano? Eu já cheguei já. Aí, ó. Você é louco, gente. Quem é que tá chegando em segundo, Valtente? É isso aí, rapaziada. Eu já cheguei já em segundo. Em segundo, nossa. Em primeiro aqui eu ganhei duas, um Mutante e uma. Manda um salve aí. Salve, manos. Eu tô chegando agora aí no teleporte que eu sou muito louco. Você é louco. Tem até um, como é que é? Um penetra ali, o Jonas ali atrás, ó. De Mercedes. Você é louco. Você é louco. Valeu, até o próximo vídeo e fui. Valeu. 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 Valeu.